Livro A Igreja Triunfante de Kenneth Hagen, capítulo 2 Divisão do Homem Segundo a Bíblia, Espírito, Alma e Corpo Os espíritos maus são seres caídos ou espíritos sem corpo. Como espíritos sem corpo, eles procuram habitar em um homem para ter mais alcance de expressão, como seres caídos, os espíritos maus procuram oprimir, atormentar e, se possível, possuir a humanidade. Para entender como os demônios e os espíritos maus podem afetar a humanidade, você precisa saber qual é a diferença entre espírito, alma e corpo. E você também precisa saber qual é a diferença entre opressão, obsessão e possessão demoníaca. Vamos começar observando as diferenças entre espírito, alma e corpo. Quando entendemos que o homem é um espírito, tem uma alma e habita em um corpo, podemos entender como os cristãos podem dar lugar ao diabo em sua alma e em seu corpo. Efésios 4, 27 O homem é um ser espiritual Alguém disse que o homem é um ser de três partes. Parte é espírito, parte é alma e parte é corpo. Mas eu não gosto de falar dessa forma porque induz ao erro. Na verdade, o homem é um espírito. Ele não é um espírito somente em parte. Ele é um ser espiritual. Ele tem uma alma, mente, vontades e emoções e habita em um corpo. Quando apresentamos dessa maneira, a real natureza do homem tem um significado diferente de quando dizemos parte é espírito, parte é alma e parte é corpo. Vemos na Bíblia a forma como Deus divide o homem. Deus distingue o espírito, a alma e o corpo do homem. Se espírito, alma e corpo de alguém fossem um, por que motivo então a Bíblia os dividiria? O mesmo Deus da paz vos santifica em tudo. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicense 5, 23 Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, o corpo, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus 4, 12 Precisamos entender a natureza do homem, pois o diabo opera através dos cinco sentidos físicos, através do seu corpo e da sua alma não redimida, para tentar destruí-lo. Quando o cristão entende isso, ele pode fechar a porta para o diabo, renovando a sua mente, sua alma, e mantendo o seu corpo, sua carne, debaixo do domínio do seu espírito recriado. Isso é essencial para ele permanecer em vitória contra o diabo. Os cristãos tendem a aprender como deixar seu homem real, o homem espiritual que habita no interior, dominar sua alma e seu corpo. Isso resolverá muitos problemas, até os que estão relacionados ao diabo. À medida que os cristãos deixarem seu espírito recriado dominar, eles aprenderão a não dar um acesso sequer ao diabo, seja no espírito, alma ou corpo. Percebe-se que muitas das coisas que hoje são chamadas de atividades demoníacas ou de diabo na igreja, na verdade não são atividades demoníacas, é a alma do homem não regenerada e a carne dominando seu espírito recriado. Quando o cristão entende isso, ele se torna capaz de distinguir o que é e o que não é atividade demoníaca e de robustecer sua alma para permanecer forte contra os ataques do inimigo. E assim, se alguém está em Cristo, seu espírito, o homem interior, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Segundo a Coríntios 5, 17. Você precisa entender que não é o homem exterior, o corpo, que se torna uma nova criatura. É o homem interior, o espírito, que se torna uma nova criatura em Cristo. Se você tinha cabelo vermelho antes de nascer de novo, continua a ter cabelo vermelho depois de nascer de novo. Se era careca antes de ser salvo, permanecerá careca depois de nascido de novo. O homem exterior não muda com o novo nascimento, nem a alma do homem, sua mente, suas vontades e suas emoções. Só o homem interior muda. As coisas velhas já passaram, e tudo se fez novo no espírito do homem recriado quando ele nasce de novo, não na sua alma ou no seu corpo. Todas as coisas não se tornaram novas no seu corpo ou na sua alma, no seu novo nascimento. Assim, você ainda tem de tratar com o seu homem exterior. Como você ainda está no seu corpo, ainda terá os desejos da natureza carnal e uma alma não redimida para controlar. E é nessa esfera que Satanás tenta ganhar acesso ao homem. Dividindo a alma e o espírito É fácil fazer a distinção entre o corpo e a alma do homem, porque as diferenças são óbvias. Mas é mais difícil dividir ou fazer a distinção entre a alma e o espírito do homem. A Bíblia não diz que a alma e o espírito do homem são a mesma coisa. 1 Tessalonicenses 5.23 Conhecer a diferença entre espírito e a alma vai ajudar o seu crescimento espiritual de forma imensurável, porque, para permanecer forte contra o diabo, você precisará aprender como renovar sua mente e alimentar o seu espírito. Obter um melhor entendimento sobre a sua natureza o ajudará a compreender o seguinte pensamento. Com o meu espírito, entro em contato com o mundo espiritual. Com a minha alma, entro em contato com o mundo intelectual e das emoções. Com o meu corpo, entro em contato com o mundo físico. Hebreus 4.12 diz que somente a palavra de Deus pode fazer divisão entre a alma e o espírito do homem, porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, corpo. Não há muitos textos bíblicos sobre como diferenciar o espírito e a alma do homem. Tenho lido livros usados em seminários teológicos e a forma como eles apresentam esse assunto é confusa. Alguns professores da Bíblia dizem que o espírito e a alma são a mesma coisa, mas a Bíblia os divide, então é lógico que eles não são a mesma coisa. Seria tão antibíblico dizer que espírito e alma são a mesma coisa quanto dizer que corpo e alma também o são. A alma do homem Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em voz implantada, o qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tiago 1,21 O livro de Tiago também faz distinção entre espírito e a alma do homem. Perceba que os nossos espíritos estão salvos ou recriados, mas nesse versículo vemos que nossa alma não é salva no momento do novo nascimento. Tiago escreveu essa epístola aos cristãos, para as pessoas cujos espíritos já foram recriados quando nasceram de novo. Mas aqui Tiago diz para esses cristãos nascidos de novo, que suas almas não nasceram de novo. Por que nossa alma não é salva quando nascemos de novo? Porque o novo nascimento é um nascimento espiritual. Não é um nascimento intelectual ou um renascimento da mente do homem. Não é um nascimento da alma, renascimento das emoções do homem. Não. O novo nascimento é apenas um renascimento do espírito do homem. Não é uma experiência mental ou física. O batismo no Espírito Santo também não é uma experiência mental ou física. Ambas são experiências espirituais que finalmente afetam o homem nas esferas físicas e mentais. Embora o espírito do cristão seja recriado no novo nascimento, ele terá de fazer algo com a sua alma. Se ele não fizer, dará acesso ao inimigo em sua vida. A salvação da alma Tiago está dizendo que a palavra de Deus é a única coisa que pode salvar a alma do cristão, sua mente, sua vontade e suas emoções. Depois, Tiago continua falando para os cristãos como podem ter a alma salva e renovada. Também disse para os cristãos que, recebendo a palavra enxertada, salvariam suas almas. O que a Bíblia quer dizer com a palavra enxertada? De acordo com o dicionário Vini, a palavra enxertar significa implantar. A palavra enxertar carrega a ideia de uma semente enraizando-se e gerando crescimento. Então, a palavra de Deus implantada ou enxertada na alma do homem tem a habilidade e o poder para mudá-la ou salvá-la. Esse texto me incomodava porque eu pensava que a alma do homem era salva no novo nascimento. Mas depois eu descobri que há uma diferença entre o espírito do homem e a sua alma. E que a alma não é recriada, só o espírito é. Na verdade, a salvação da alma do homem é um processo contínuo durante a vida de uma pessoa. Por que é importante para o cristão saber que sua alma ainda não está salva quando se estuda sobre os demônios e suas influências na humanidade? Porque muitos cristãos estão atribuindo a Satanás problemas que não são causados por ele, e sim pelo fato de suas almas não serem salvas, suas mentes e suas emoções não serem renovadas com a palavra de Deus. Uma mente não renovada é a área em que os cristãos mais dão acesso a Satanás. Portanto, o cristão precisa entender como receber a palavra enxertada para salvar sua alma. Assim, ele pode fechar a porta para o diabo. A palavra salvar, em Tiago 1,21, é a palavra grega sozo, que é definida como salvar, libertar, proteger, curar, preservar, fazer bem e fazer completo. Então, podemos ler Tiago 1,21 da seguinte forma. A medida que você se alimenta energicamente da palavra de Deus, ela salva, liberta, protege, cura, preserva e torna sua alma completa, que é uma das maiores defesas contra o diabo. Veja que, se a renovação ou a restauração precisa ser feita dentro do cristão, e a mesma coisa teria de ser feita na sua alma, na sua mente, nas suas emoções, não no seu espírito recriado. Se o espírito de uma pessoa foi recriado em Cristo, ela não precisa de restauração no espírito. Receber a palavra enxertada é a única coisa que o cristão tem de fazer para salvar sua alma? Não. Olhe para o próximo versículo. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago 1,22 Você não somente tem de ouvir e receber a palavra, mas também tem de agir nela antes de receber qualquer benefício. Ouvir a palavra e agir nela é uma defesa poderosa contra Satanás, porque a Bíblia diz Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4,7 Quando você se submete à palavra de Deus, está se submetendo a Deus. E quando você mantém sua alma forte e renovada, é mais fácil resistir ao diabo em todos os sentidos. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, ou seja, à palavra. 1 Pedro 1,22 Você terá de ser praticante da palavra antes de tirar proveito dela. Sua alma será salva, livre, protegida, curada, preservada e aperfeiçoada recebendo a palavra e andando nela. Isso mostra que a responsabilidade de fazer alguma coisa com a alma está sobre o cristão, certo? E ainda coloca responsabilidade no cristão se Satanás o está invadindo através da sua alma. É exatamente isso que a Bíblia está dizendo. Que os cristãos têm de fazer algo sobre a salvação da própria alma. Enquanto eles a fortalecem com a palavra, Satanás não terá uma porta aberta de acesso a ela. A principal maneira de os cristãos fecharem a porta para o diabo é permanecerem com a mente renovada através da palavra de Deus e praticarem a palavra. Muitas pessoas estão tentando expulsar o diabo de cristãos quando o problema não é demoníaco. As pessoas nunca aprenderam a renovar a mente, então elas continuam pensando como antes de serem redimidas, quando ainda estavam sob o domínio de Satanás. E certamente serão dominadas pelo diabo em vez de permanecerem na sua autoridade sobre ele. De fato, a salvação ou renovação da alma é a maior necessidade da igreja hoje, ao contrário do que se faz, que é expulsar demônios de cristãos. Uma vez que o espírito do cristão é a única parte dele que nasce de novo ou é recriada, sua alma e seu corpo não são mudados e ainda têm de ser tratados se ele quiser permanecer firme contra os ataques do diabo. Se o cristão não tratar com a sua alma e corpo, estará continuamente abrindo a porta para o inimigo. Só ele mesmo pode fazer algo sobre a renovação da sua alma e trazer seu corpo em sujeição a seu espírito. É nesse lugar onde acontece a maior batalha do cristão. Há muitos cristãos que foram salvos e cheios do Espírito Santo há anos, cujas almas não foram salvas ainda. Alguns cristãos têm vivido e morrido e suas almas nunca foram salvas, e por causa disso eles têm sido jogados de um lado para o outro pelo diabo. Suas almas não foram renovadas, restauradas ou aperfeiçoadas pela palavra de Deus. Assim, eles não podem permanecer vitoriosos contra os ataques do diabo. Agora, não me entenda mal. Apenas porque os cristãos não renovaram suas mentes, não significa que eles não vão para o céu quando morrerem. Claro que eles vão para o céu, pois seus espíritos nasceram de Deus, e eles são filhos de Deus. Mas os cristãos que têm falhado em renovar suas mentes, perdem o privilégio de entrarem em tudo que pertencem a eles, em Cristo, enquanto estão na terra. E mesmo tendo a vitória sobre o diabo em Cristo, eles não sabem como permanecer nessa vitória por causa de uma mente não renovada. Ele restaura minha alma Vamos dar uma olhada em outro versículo em conexão com a salvação da alma. Todos nós já lemos Salmo 23 muitas vezes. O salmista disse, Ele restaura minha alma. Salmo 23, 3 É um salmo profético que pertence à igreja. Foi escrito nos dias do rei Davi para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Estamos vivendo Salmos 23, agora mesmo, porque ele diz, O Senhor é meu pastor. E no Novo Testamento, Jesus chamou a si mesmo de bom pastor. João 10, 11 Na verdade, a palavra restaura, em Salmo 23, é a palavra grega traduzida como renovar, em Romanos 12, 2. E temos o mesmo significado, restaurar. Carrega a conotação de recuperar, resgatar, restaurar, reverter. Renovar significa reformar ou restaurar ou fazer como novo. Se você tem uma cadeira antiga valiosa, provavelmente a quer restaurada. Pode até mesmo não parecer que ela tem um alto valor, mas depois de restaurada, ainda é a mesma cadeira, porém está renovada como se fosse nova, parecendo uma cadeira novinha. O espírito do homem não é restaurado ou renovado. Ele é verdadeiramente nascido de novo ou recriado. Mas as emoções e a mente do homem precisam ser restauradas com a palavra de Deus. A maior necessidade da igreja hoje é que os cristãos tenham suas mentes e suas emoções renovadas ou restauradas com a palavra de Deus. A palavra que é espírito e vida, João 6, 63, tem a habilidade de restaurar, renovar, salvar, proteger, libertar e curar a alma do homem.